Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o melhor haul da Shein aqui do canal. Tô muito ansiosa de mostrar as roupas pra vocês porque eu acho que dessa vez foi a vez que eu mais acertei pedindo roupa na Shein, então tô acertada que vocês vão gostar muito e eu estou apaixonada em cada peça que eu pedi dessa vez. Então vou começar aqui e já vou experimentando pra vocês também e contando um pouco das peças, algumas com peças que eu já usei. Então assim, vou mostrando e contando pra vocês, mas lembrando, se vocês irem comprar na Shein, usem meu cupom que é 3ana12, vou deixar aqui na tela pra vocês usarem ou começar o vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve, deixa o like e aqui no canal tem outros hauls também, outros vídeos da Shein. Então é isso, vamos começar com a primeira peça. Eu amei simplesmente todas, tá bem naquela vibe pátis, sabe? Amo. Então, vou começar falando que essa blusa aqui, ela é da Shein e ela é perfeita, eu estou viciada nisso de tricô. Então já estou usando ela, usei ela hoje inclusive, né? E ela tem essa golinha um pouco mais alta e aqui é um pouquinho mais larguinha. Porque eu vou mostrar as outras duas que elas são um pouquinho diferentes, sabe? Então a primeira peça já foi essa daqui e a próxima é uma bem parecida, só que rosa, que eu estou obcecada nela. Eu acho muito perfeita. E eu peguei todas elas, dessas de tricô, no tamanho S. Eu acho que é o menor que tem lá. Olha, tá vendo? Muito perfeita. E como eu falei, aqui nessa preta ela é um pouco mais soltinha e aqui a gola é um pouco mais apertada. E nessa a gola é um pouco mais soltinha e aqui embaixo um pouco mais fechadinha, sabe? Então eu vou experimentar ela aqui pra vocês. Olha, então ficou assim a rosa, muito linda. Tipo, uma das peças preferidas minhas da Shein. Foram essas duas de tricô, gente, juro. Tipo, muito perfeita. E ela caiu super bem no corpo. Agora a próxima peça é uma igual a essa. E não a preta, acho que só a preta que ela é diferente. Dentre essas três de tricô. E a branca, ela é idêntica a este modelo aqui, ó. Olha, ela é assim, muito perfeitinha. E o material delas é muito bom mesmo. Tipo, e ele esquenta bastante. Então assim, se você usar só isso aqui no frio, vai te esquentar. Eu já usei e não passa frio. Então, além de ser prático, né? Eu acho que é bem confortável e o material é ótimo. E eu vou deixar a foto aqui do dia que eu usei. Como eu falei, eu já usei elas porque um pacote chegou separado do outro. Então acabou que o primeiro pacote eu já fui usar nas roupas porque eu tava muito ansiosa. Mas ficou assim no corpo, perfeita, 10 de 10. Agora, pra me dar um cadetor com essa blusa, eu vou colocar esse short daqui. E ele é muito perfeito. Eu tava muito ansiosa pra ver o material dele, né? Porque desse short de corinho eu achei, olha. E não me decepcionou. Confesso que eu fiquei um pouco desvumpada com ele. Mas tudo certo, tipo assim, vou usar, não tô nem aí. E eu peguei no menor tamanho também. Já que ele é um pequinho maiorzinho, mas assim sabe? Tipo, ele não fica tão curto. É isso, olha. Gostei muito do material. Não me arrependo de ter pedido ele. Eu vou colocar aqui com esse look que combina muito. Pra vocês verem como que fica. A próxima roupa que eu vou mostrar também é essa vibe de short. Mas é uma forte saia que eu queria dar uma variada, assim, em short. E eu também pegando uma cor diferente. Peguei esse violeta daqui. E eu gostei muito dele. Ficou, tipo, super diferente. E combina, né, esse branco com esse daqui. Então eu vou experimentar de uma vez. Aí ele é um short saia. E tem essa fendazinha aqui, ó. Pra próxima peça de roupa que eu vou mostrar vai ser... Essa. Que ela é de corinho. E eu peguei no tamanho XS. Ela é toda assim. Ela tá marcadinha, mas é de dobrado. Mas ela é muito perfeita. E eu amei muito. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas, olha. Muito bonita. E uma das coisas que eu gostei muito dessa calça é que ela não fica grudada, sabe? Ela tem uma elasticidade. Ó. Ela estica bem. Então eu gostei muito dela por isso. Porque ela dá uma esticadinha. Porque ela não fica grudada e não fica desconfortável no corpo. Eu tava com medo disso. Se é aquelas napas meio desconfortável, eu não gosto muito. Então, gostei muito dessa. E aproveitando agora que eu já tô com essa calça aqui, eu acho que uma blusa perfeita vai combinar. Então eu preciso abrir ela agora, eu vou deixar ela pro final. Mas eu não vou conseguir deixar pro final porque eu quero muito colocar com essa calça. Então... A maior de todas e a melhor. Neste chaco enorme. Olha esta blusa. Eu sempre quis pedir isso na Shein, gente. Tanto que eu fui taxada por conta dela. Porque além do preço, né? Acredito que ela é um pouco maior. Então, cuidado na hora de comprar ela. Porque a chance de você ser taxada é muito maior. E realmente, eu fui taxada, mas no final do tudo certo. Só que... Olha isso. Não vale a pena. Mas ela é simplesmente perfeita. Eu tô apaixonada nela. Onde eu vou usar? Eu não sei nem onde usar isso aqui na minha cidade. Mas... O importante é ter. Mas estar bem ansiosa pra usar. E ela é muito bonitinha. E eu amei, sério. Tipo... Agora que eu já entrei nessa vibe de blusa de frio. Eu vou ter que mostrar a outra. Que eu também pedi. Que... Que é essa daqui. Ela é marrom. A segunda blusa de frio é essa daqui. Ela é assim. E ela também é muito quente. Eu tô esquentando demais. Ó. Vou colocar ela pra dizer. Essa blusa fica muito linda. Muito bonita, gente. Olha essa blusa. Não tive a possibilidade de usar ainda. Mas eu vou ter que arranjar a tela dessas duas blusas. Eu não aceito não usar elas. Ainda mais ficar firme. E chamei pra sair. Agora eu troquei a blusa de baixo. Só pra ter mais sentido as próximas peças que eu vou experimentar pra vocês. Que caso, essa jaqueta daqui... Ela é branca e sada. Ou se sabe, minha pedra branca. Olha. Ela é assim. Ela é grande. Ela não é naquelas cortinhas, ó. Tá vendo? Ela vem até aqui em mim. E fica assim no corpo. Muito bonita. Mas agora a próxima peça pra mostrar é essa blusa daqui. Ela é assim, ó. É uma rosinha claro que eu escolhi. E a parte de trás dela é um pouco maior. Ela tem essa abertura aqui, ó. Olha. Ela fica muito estilosa no corpo. Eu gostei muito dela. É um material assim levinho, geladinho. E muito bom. Agora eu vou passar um pouco pra vocês conseguirem ver a fenda de baixo que eu falei. Mas muito linda e estilosa. E a trânsula fica assim. E foi essa a blusa. Então a primeira calça é essa daqui. Ela é rosa. Perfeita. E o material dela é muito bom também. Ele é levinho, ó. Ele é bem levinho. Que é desse estilo. E ela é assim. E eu já vou abrir a que é igual a ela. Só que de outra cor. Que é a outra gente. Tudo bem. Que é essa daqui. Que é mais um lindo bique. Olha. Não. Sem mais. Apenas essas calças perfeitas. Eu vou colocar no corpo pra vocês verem como que fica. Porque fica muito bonita. A calça ficou assim. Tá vendo? E a barra dela deu certinho, ó. Ficou tipo... Olha. Eu sei se eu sentar vai ficar assim. Mas a barra dela fica certinha. No pé mesmo. Então eu achei ela perfeita pro corpo. E eu pedi no XS. Olha. A azul. A mesma coisa. Ficou perfeita. Tá. E agora as próximas calças que eu vou abrir. Elas são o mesmo modelo, mas de cor diferente. Então eu vou abrir as duas de uma vez. Eu experimento as duas igual eu fiz com as outras. Ó. A primeira ela é assim. É verde. Muito linda. Estou obcecada em calça verde. E ela é assim. Tá vendo? Ela tem dois bolsos na frente. Dois atrás. E esse aqui de lado. Um aqui e um aqui. Esse aqui eu nem abro porque tem botão, né? Mas olha. Aquela idêntica calça verde, meu Deus. Só que na cor vermelha. Muito linda. Vou experimentar. Agora as peças acabaram. E a última coisa que eu pedi foi... Essa daqui. Que é uma bolsa. Eu não pedi outras duas bolsas na China, mas essa daqui foi a minha preferida. Eu vou mostrar aqui agora também as bolsas que eu comprei. Tipo, eu comprei na parceria. Mas essa daqui foi de parceria. E eu amei. Foi a minha preferida. Olha. Ela é assim. Ela é pretinha. E ela é exatamente do tamanho do meu celular. Olha. É o tamanho da minha mão. Eu achei o tamanho ótimo. Tipo assim. É pequena, óbvio. Mas cabe no meu celular. Que eu acho que é a única coisa que eu realmente preciso levar nela. Eu achei perfeito o tamanho. E ela abre assim. E ó. Enfim. Vou mostrar pra vocês as outras bolsas que eu já comprei na China. Só pra fazer uma comparação. Que essa aqui foi de longe a minha preferida. Mas tem outras. Essa é a prata. A prata também é uma muito. Ó. A prata é essa. Que também é da China. Eu vou deixar aqui o código dela também pra vocês. Ela é assim. E essa daqui também. Ela é da China. Ela é muito rosa. Muito rosa mesmo. Mas eu acho ela linda. E essa aqui branquinha. Também é muito fofa. E também tem a alça aqui. Ó. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito vocês terem gostado de cada peça. Eu acho que assim. Esse foi o melhor haul que eu já fiz. Literalmente. Porque eu estou apaixonada. Eu sempre tive nenhuma peça que eu não gostei, sabe? Tipo, toda assim. Certinhas. Então, se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E me sigam lá no meu canal também. Que eu sempre faço fotos. E compartilho a minha rotina também. E usem meu com desconto. Que é Q31012. Para comprar comprinhas da China também. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.